Americano, e se eu contar pra você que a Harley Davidson teve o pior número de vendas de motos no ano de 2023 com relação ao ano de 2022 e muito possivelmente com relação aos anos anteriores? Mas será que a marca tá indo no buraco? Será que é isso mesmo? Vamos falar um pouquinho sobre isso? É, Americano, parece um clichêzão o fato de que a Harley Davidson está indo no buraco, né? Ou pelo menos é o que se comenta mundo afora quando a gente vê despincar o número total de motos vendidas pela marca, né? A marca que já foi o ícone mundial, provavelmente continua sendo ainda, mas que desde lá do ano de 2020 tem amagurado aí uma queda considerável no número total de motocas vendidas mundo afora. Mas a grande questão é o seguinte, será que isso é ruim pra marca? Ou será que a Harley Davidson tá caindo pra cima? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho uns dados interessantíssimos pra mostrar pra vocês aqui nesse nosso podcast até pra gente entender essa logística nacional aqui do Brasil e também mundial dessa que é uma marca extremamente conhecida e talvez uma das marcas de motos mais significativas do mundo pela sua própria história, mundo afora das desejadas motos Harley Davidson. Está próximo do fim ou já acabou? Ou será que isso tudo é conversa fiada? Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes eu quero pedir pra você é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, cara, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente, deixa um comentário também, porque é muito importante que o YouTube entende que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Americano, por falar em Harley Davidson, essa é a minha moto, a Mocinha Varejeira, uma Street Glide, ano 2015, verde militar, linda, maravilhosa. Sabe o que é o melhor? Essa moto pode ser sua, se você quiser apoiar o canal Moto Diário, participa do sorteio dessa moto, o link tá aparecendo aqui nesse QR Code na tela e também na descrição deste vídeo e de outros vídeos que nós temos aqui no canal, sempre na descrição e também fixado no primeiro comentário. Se você nos apoiar participando desse sorteio, você ajuda o canal Moto Diário a existir dentro do YouTube e de quebra você faz parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, que é pra apoiadores do canal, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, Americano, talvez esse vídeo fique um pouco longo, tá? Eu tenho uma reportagem aqui da revista Adventure Rider, que fala exatamente desse annual report, que é o relatório anual de vendas da Harley Davidson, que eles são obrigados a informar. Toda marca faz isso para os seus investidores todos os anos e a Harley faz isso no mês de fevereiro todos os anos, tá? E traz aí os números absolutos de venda, aquilo que ela lucrou, aquilo que ela teve de despesa e tudo mais. E uma coisa que chamou atenção, eu tenho aqui da revista Adventure Rider, né, mas tem outras revistas também que tratam sobre o tema, até porque chama muita atenção no mundo, né, uma marca tão importante quanto a Harley Davidson, foi o título dessa reportagem e observar que realmente o número de vendas de motos da marca caiu bastante do ano de 2023 comparado com o mesmo período anual do ano de 2022. Mas por que que isso acontece? Será que realmente a marca tá próxima do fim? Ou será que nós precisamos entender essa história melhor? E eu quero te convidar exatamente a isso. Vamos nos aprofundar nesses resultados, né, ou pelo menos discutir um pouquinho desses resultados para a gente entender se realmente tem muito blá 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 por aí ou se realmente tem algum risco para a empresa. Vamos lá. Para a gente falar sobre isso, tá, eu vou ler o título da reportagem e vou fazer um comentário com relação ao início dessa história toda que foi lá no ano de 2020, né, quando o antigo CEO da empresa, que é o Matt Leverton, que ele foi substituído pelo atual alemão da Puma, que veio da Puma, né, que é o Johann Zeitz, tá, que é o atual CEO da marca. E naquela época o objetivo dele era, né, valorizar os produtos da Harley-Davidson. Dizer para o cliente o seguinte, nós somos os maiores produtores do mundo e os mais considerados e consideráveis com relação a motos touring, com relação a motos cruiser, com relação a motos clássicas, vamos dizer assim, dentro do motociclismo e custo. A reportagem fala o seguinte, Let's talk numbers, né, vamos falar de números. Vendas de motos da Harley-Davidson em 2023 afundam novamente. E aí a Paredes, ela colocou assim, será que foi de propósito, ou de propósito, né, na afirmação? E foi exatamente o que ela disse, que as vendas caíram, mas o lucro, ele é excelente. Como que isso é possível? Vamos lembrar lá do ano de 2020, né, quando houve essa mudança de gestão da empresa, e foi exatamente esta a ideia do alemão, e todo mundo chamou ele de louco naquela época, porque a ideia era produzir menos motos e agregar valor às motocicletas, tanto as motocicletas novas, zero quilômetro, que acabaram de ser produzidas, mas também as motocicletas usadas, aquelas que eram comercializadas pelos dealers, né, motocicletas de segunda mão, vamos colocar assim. O texto, ele destaca, então, a divulgação desses resultados financeiros no quarto trimestre, tá, que é o quarter four, né, quarto semestre da empresa do ano da Harley Davidson, e apesar de haver muitos indicadores negativos, tá, que é o que traz a reportagem aqui, tem várias setas apontando para baixo, referentes aos resultados financeiros, né, que provavelmente é número total de vendas de motos e outros afins, né, o autor aponta para um aspecto positivo e significativo, que é o lucro. Mesmo vendendo menos motos, houve uma margem de lucro muito boa, e os investidores ficaram extremamente satisfeitos com isso, e vão entender por que que isso acontece, tá. Então, ele fala o seguinte, mesmo que a margem operacional da empresa tenha diminuído cerca de, um pouquinho, né, de 0,2%, em comparação com 2022, a divisão de motocicletas da Harley Davidson conseguiu alcançar uma margem operacional de 13,6%, ou seja, mesmo fabricando menos motocicletas e colocando menos motocicletas no mercado, eles tiveram um aumento de lucro de 13,6%. Agora, a questão é o seguinte, como é que isso é possível? Nós temos que lembrar que a Harley lançou um programa chamado de re-wire, é um recomeço, né, um reinício, que substruiu o programa atual que estava lá, na época, né, pelo Matt Leverkin, que era o More Roads to Harley, né, mais estradas pra Harley. E aí, esse programa novo, o re-wire, que depois virou hard-wire, que foi colocado aí pelo Johan Zeitz, o foco principal desse programa era exatamente o que eu falei no início desse vídeo. Nós vamos produzir menos motocicletas, vamos agregar valor a essas motocicletas, e as pessoas, se quiserem essas motocicletas, vão ter que pagar mais, tanto nas novas quanto nas usadas. E é exatamente isso que a Harley tem feito nos últimos anos. Reduz o custo operacional, porque produz menos motos, e, obviamente, tem um resultado negativo em relação aos anos anteriores, porque menos motos estão sendo produzidas, menos motos estão sendo vendidas. Concorda comigo? E você aumenta o lucro ao agregar valor ao produto. É a mesma coisa dizer assim, quer ter uma Harley Davidson? Vamos tornar a marca ainda mais netista. Você vai ter que meter a mão no bolso pra ter esse tipo de moto. É exatamente o que está acontecendo. Então, meus amigos, Harley Davidson está muito longe do fim. É muito pelo contrário, né? Muito possivelmente, ela vai se tornar, e já se tornou, na realidade, aqui no Brasil, não estou falando a nível de mundo, tá? Um produto muito mais premium do que ela é hoje, vendendo menos unidades e obtendo um lucro muito maior. Essa é a grande realidade. E, adicionalmente, tem sido feito também um esforço muito grande pra trabalhar no motor RevMax, que é o Revolution Max, que é o motor novo que equipa a Panamérica 1250, a Knightster 975 e a Sportster S 1250, no conceito de modularidade, ou seja, o RevMax, ela é uma plataforma que equipa essas três motos e muitas coisas são compartilhadas. Então, a ideia é que dessa plataforma do motor Revolution Max, outras motos possam ser lançadas também, aumentando o mix e a diversidade da Harley-Davidson, inclusive em segmentos fora do universo das custos, como, por exemplo, as Big Trail com a Panamérica 1250 e a reportagem traz também que já está na agulha o desenvolvimento e o possível lançamento de uma Panamérica 975 com o mesmo motor da Knightster 975. Então, meus amigos, pra quem torce aí pro fechamento de portas da Harley-Davidson, a notícia é a seguinte, não vai fechar, mas vai se tornar mais caro, vai ser cada vez menos pessoas com poder inquisitivo pra comprar zero quilômetro. Usada é o departamento. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara? Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreva no canal e postura nesse vídeo nas suas redes sociais e peça desculpa não tem estúdio ainda, mas vai ter em breve de volta, tá? E dá aquela moral pra gente. Participe também do sorteio da moto. Um abraço pra vocês e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.